Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá dançar Deixa lá mexer a puta, deixa lá dançar Deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Esse é o DJ Paulinho Ela mexeu com minha mente, balançou no coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura DJ Paulinho da Adidas Produções Esse é o DJ Paulinho Ela mexeu com minha mente, balançou no coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito recitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Deixa lá dançar, deixa lá mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura